Bolsonaro segue com a sua vida de sempre, ou seja, sem fazer porcaria nenhuma o dia inteiro, jogando conversa fora com os seus puxa-sacos. Agora ele abriu um cercadinho particular na casa dele na praia. E assim é, ele sai pra ir comer na padaria e depois volta e passeia de jet ski, barco, depois volta. E assim é a vida do Bolsonaro, que, como você percebe, é exatamente igual quando ele era presidente. A questão é que agora estão surgindo alguns vídeos e as pessoas estão colocando algumas informações a respeito disso que tem deixado os bolsonaristas raiz mais preocupados, que é a situação em que o Bolsonaro se encontra. Um vídeo recente mostra ele indo a uma padaria e ele anda cambaleando, parece que ele vai patifar no chão a qualquer momento. Eu vou trazer pra você, daqui a pouquinho, esse vídeo e alguns comentários a respeito, mas eu tenho duas informações importantíssimas pra passar. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. A primeira informação que eu quero passar pra você é sobre o que tá acontecendo com o governo Lula. Lula está agora visitando as principais capitais do país, os estados mais populosos, e ele vai até Belo Horizonte. Lula fez uma fala ainda no Rio de Janeiro, ele sai do Rio de Janeiro pra Belo Horizonte, ele sai da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Belo Horizonte, e ele colocou uma fala que eu considero interessante, olha só. Eu queria dizer pra vocês que eu saio daqui agora e vou pra Belo Horizonte. Nós vamos anunciar um monte de coisa em Belo Horizonte, mas também vamos anunciar mais 12 institutos federais em Minas Gerais. E eu quero voltar ao Rio de Janeiro pra inaugurar mais escola, pra ensinar estação de trem de metrô, não sei dar conta, mas o que eu quero mesmo vir aqui é inaugurar o instituto que vai favorecer a cidade de Deus, e inaugurar no meio do povo, do complexo alemão, a gente inaugurar esse instituto que vai ser a púlpula guia para milhares de jovens dessa comunidade extraordinária. Um abraço, um beijo no coração. Bem, aqui nós temos essa diferença crucial entre um governo progressista, o governo do Lula, e um governo neoliberal, um governo de extrema-direita, como foi Bolsonaro. Lula anuncia com orgulho, com satisfação, a ação em regiões, em bairros, em comunidades carentes. E isso eu considero, assim, o ponto principal que diferencia entre um governo progressista e um governo de extrema-direita. Eu quero também pedir para você dar o like no vídeo, porque você já estava esquecendo, se eu não peço você não dar o like, eu fico triste por isso, mas dê o like no vídeo, e por favor, se inscreva no canal. Todos os dias nós estamos trabalhando para você, para que a gente possa também atingir o nosso objetivo. Além de servir a você com boas informações, com o que está acontecendo no momento, a gente pede para que você se inscreva no canal, para que a gente possa atingir esse objetivo dos 550 mil neste mês de fevereiro. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, é aquela dica especial para você trabalhar aqui no Brasil e ganhar em dólar. Uma renda extra aí para você, neste carnaval, inclusive. Ah, mas é só no final do vídeo. Eu quero reforçar o que está acontecendo, que nós estamos falando que o Lula está visitando Minas Gerais, ele chegou hoje em Minas Gerais, e tem uma postagem do Pedro Rousseff que eu considero importante para a gente refletir também. Enquanto o Bolsonaro não trouxe nenhuma obra importante e recursos para Minas Gerais, Lula, em apenas um ano, trouxe mais de 200 bilhões de reais em investimentos e quase 100 obras relevantes para Minas Gerais. Essa é a diferença de um presidente que, de fato, trabalha e um que nada fazia ou nada faz. E eu fiz questão de trazer essa postagem porque é uma forma de mostrar para o povo mineiro que existe solução quando a gente sabe votar. O povo mineiro, o povo do meu estado, elegeu o Nicolas Chupetinha, que tem exclusivamente uma mensagem de ódio e que fica o tempo todo querendo lacrar na internet. E aí fica fazendo vídeos lá na Câmara, com peruca, falando besteira, essas baboseiras de extremismo religioso, de fundamentalismo religioso, de extremismo da direita. Agora está com esse avanço aí que é vender curso a todo custo. Já não basta o salário enorme. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você não sabe. O salário de deputado resolveria a vida de todos os brasileiros neste país. Mais de 30 mil reais por mês. E além das regalias e tudo mais, o salário de deputado pode chegar a 100 mil reais se for somar tudo aquilo que ele tem de regalias. Por mês, é claro. E aí a gente tem que levar aqui em consideração que Minas Gerais elegeu o Lula, apesar de uma distância pequena, mas a gente percebe que nós já, no primeiro ano, já colhemos esse fruto. Uma outra questão também que, infelizmente, a imprensa vai falar muito pouco a respeito disso, mas que é algo que nós precisamos deixar bem claro, é essa informação aqui. Brasil é líder global em transparência e no controle da corrupção. O Brasil é um dos países que melhor controla a corrupção no mundo. No ranking geral, está à frente da Bélgica, Chile e Israel. E segundo alguns critérios, à frente da Dinamarca, Alemanha e Suíça. O Brasil é um líder global quando o tema é transparência e integridade da administração pública. E aí, nós temos que colocar bem claro, né? Ela até diz, não, isso não é delírio. Ela foi produzida pelo economista Fernando Teixeira, no site UJ, especialista em compliance corporativo e ética empresarial. E aqui nós temos uma situação que, infelizmente, nós temos esse discurso da extrema-direita que ganha, né? A extrema-direita, que é Lula ladrão e tudo mais, quando, na verdade, na prática, nós estamos como líder global em transparência e controle de corrupção. Esta é uma verdade. O que você vê pelas redes sociais, o que você vê por aí, infelizmente, não há provas concretas. É só aqui, ó. Se alto, se acredita-se em mim. Se acredita-se em mim mesmo. Porque eu falo a verdade. Tá no zap, homem. Tá no zap. Quando, na verdade, a realidade é o oposto. É o oposto. Eu tenho muito respeito pelos países que eles colocaram ali, porque são referências. Suíça, Dinamarca, Alemanha. Mas nós estamos à frente. E a gente, infelizmente, a gente vai falar muito a respeito disso, mas isso não vai chegar até o povo. Isso não vai chegar até a população. Muitas pessoas, a gente sabe que, quando tem uma notícia de corrupção e tudo mais, eles vão lá, eles divulgam os vídeos, eles fazem lá compartilhamento. Um vídeo como esse aqui, hoje, ele não vai ser compartilhado exatamente por conta disso. E eu tive que chamar a atenção de uma outra questão, nada a ver com o assunto que eu estou tratando agora, para que essa informação chegasse até muitas pessoas. Porque se eu falo Brasil líder em combate à corrupção, ninguém entra no vídeo. Porque a gente quer simplesmente se alimentar com a escória, com o lixo. A internet se acostumou a isso. Você tem que ter uma questão polêmica, uma questão absurda, para você poder ter like, engajamento e tudo mais. Mas eu estou colocando essa informação, vou deixar o link da revista, do site UJ, e também do consultor jurídico, do Conjur, que colocou essas informações, que eu considero fundamentais, para a gente ter uma reflexão sobre o que é o nosso país, e como o nosso país é vendido nas redes sociais extremistas. Mas agora eu quero trazer para você esse vídeo. Esse vídeo, nós vamos assistir ele juntos, esse vídeo é um vídeo que eu considero ele interessante, por vários aspectos. Primeiro porque ele tem essa pergunta, comendo um sonho na padaria, manda o Lula fazer o mesmo. Bom, o Lula está fazendo isso no Palácio do Planalto, porque ele é eleito. E aí você vê esse sujeito aí, você vê que ele desce a escada, e quase cai, cambaleando ali, uma barriga gigantesca. Eu sou barrigudo, mas não chega tanto. E as pessoas têm se preocupado muito com o Bolsonaro, porque você vê que ele está andando, ele anda cambaleando. Olha lá, ele anda de uma forma completamente estranha. Ele parece que está com algum problema realmente. Mas ele está lá, ele desce uma escada quase caindo. E tudo isso levou as pessoas a fazerem algumas especulações sobre a questão da saúde do Bolsonaro. As pessoas se preocupam, porque o Bolsonaro tem que estar inteiro aí para poder fazer uma campanha nesse ano. Nós estamos em ano de eleição, e o assunto eleição, ele só vai realmente tomar as redes depois do carnaval. Estamos aí com o carnaval, e o assunto vai tomar as redes depois do carnaval. Mas é uma imagem que muitas pessoas estão se perguntando mesmo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Por que ele está desse jeito? E é claro, algumas pessoas fazem uma série de, digamos, suposições. Mas eu quero saber de você, o que você acha? O que você acha que está acontecendo com o Bolsonaro? O Bolsonaro acha que ele realmente está numa situação complicada de saúde? Ou você acha que é normal? Afinal de contas, ele vai fazer 69 anos. Agora, em março, ele faz 69 anos. Então, ele não é mais uma criança. A gente sabe que ele tem uma série de problemas de saúde, já foi internado inúmeras vezes em decorrência desses problemas. Era um problema que ele tinha anterior à facada, né? As pessoas falam, ah, é por causa da facada e tudo mais. Ele tenta capitalizar em cima disso, mas ele já tinha problemas antes da facada. Inclusive, tem um vídeo que é muito divulgado nas redes, de um pastor fazendo uma oração e impor nas mãos exatamente naquela região onde ele levou a facada. E tem essa teoria de conspiração que eu nem divulgo muito aqui porque não há nenhuma prova concreta de que ele sequer levou a facada. O pessoal chama de fakeada. Tudo isso daí, para mim, é uma questão que não há uma prova concreta nem de uma coisa nem de outra. É o benefício da dúvida. Aí você coloca o que você pensa a respeito disso. Eu estou aguardando o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente atingir a nossa meta dos 550 mil no mês de fevereiro. Vamos lutar para isso, trabalhando todos os dias. E eu estava falando para você no começo do vídeo sobre a possibilidade de você ter uma renda extra nesse carnaval. E olha, você pode começar sim neste carnaval. Você pode. Nós já estamos aí praticamente no carnaval. Muitas cidades já estão nas fés. Já faz um ano. Pelo menos um ano é exagero, mas já faz pelo menos duas semanas. E a gente sabe que as pessoas ficam numa situação até de mais tranquilidade. Muitas pessoas não trabalham. Quem sabe pode ser uma oportunidade para você ter uma renda extra. Então eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário. Tem também esse... Nós estamos colocando aqui esse print que mostra para você a realidade. Você pode ter uma renda extra. Você pode ganhar um dinheirinho a mais para você conseguir arcar com os compromissos no começo do ano que não são poucos. Então entre aqui para você entender ou você vai receber um mini curso gratuito. É o primeiro comentário fixado aqui do vídeo e o primeiro link da descrição. Tá bom? Não se esqueça. Está aqui para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode nos ajudar sendo membro do nosso canal. Pense nessa possibilidade de você ser membro. Está fácil. Está aqui embaixo, né? Você pode ser membro do nosso canal. Você também pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente, nesse mês, vai precisar de 10 apoiadores do nosso Apoia-se. E a gente conta com você. Se você puder, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Eu ainda tenho aqui a possibilidade de oferecer, você vai receber aí na sua casa sem custo, o meu último livro, o Lawfare, A Voz das Vítimas. Lawfare, Nunca Mais, A Voz das Vítimas. É o livro que eu editei junto com o meu irmão, o Sálvio, e o Henrique Pizzolato, que também escreveu esse livro. Então está aqui para você, para você dar essa força aí para a gente. Você que fizer uma doação acima de 200 reais, qualquer doação de 200 reais para cima, você recebe esse livro aí na sua casa gratuitamente. Você não vai pagar um real para isso, tá bom? Nós temos mais três livros para você. Então são mais três livros. Agradeço mais uma vez a você que nos ajuda, sempre agradecendo muito as pessoas que proporcionam para que o nosso trabalho vá adiante. Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.